A vítima de roubo reconheceu esse cordão de ouro, os R$ 24,00, o celular e o relógio. Esse material foi recuperado pelas equipes da 70ª Companhia, da 135 e também da Rotam. O que a vítima falou sobre a ação desse criminoso? Falou que ele chegou à mão armada e anunciou o roubo, levando material que estava com a vítima. Nós recebemos a informação de que a própria comunidade já tinha apreendido o cidadão na rua e após isso ele foi reconhecido pela vítima. Na fuga, o autor deixou uma mochila que estava com o material do roubo em uma residência e o capacete com o óbvio estava em uma outra residência. E as pessoas, parceiros da Polícia Militar, ligaram o 190 e nos repassaram o material. Então a comunidade foi de extrema valia para conseguirmos obter êxito nessa prisão. O suspeito já tem histórico de tráfico também. E já foi preso outras vezes. A gente já conhecia o cidadão. Está vendo a importância da sua colaboração? Porque ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito saiu para praticar um roubo a um comércio. Mas aí ele desistiu ao ver dois policiais militares. Daí ele resolveu roubar a obra. Eu estava conversando com a Michele Pacheco, que esteve no local. E eu aproveito aqui para mandar um abraço e agradecer a todos da Rotam, que trabalharam bastante hoje, e agradecer a sua participação. A participação você mesmo, da sua comunidade. É isso mesmo, gente. Só que não é só ligar para a polícia e falar assim, olha, tem um suspeito aqui na rua, não. É dar as características, é tentar de alguma forma impedir que ele saia, mas sem colocar a sua vida em risco. Mas dando todas as características. Todas as características para que a polícia consiga chegar até esse bandido e recuperar o produto do roubo.